O vereador Jô Caça também aí presente na sessão da Câmara Municipal de Vereadores e falando sobre o descaso da saúde pública, especialmente em Mato Grosso e com relação a Cuiabá. Primeiramente agradecer o meio de comunicação que através dessa mídia que a sociedade venha buscar o entendimento e que cada vereador tem feito pela comunidade. Eu como habilito na área de saúde, em um trabalho social, eu fiz um comentário aqui na sessão de hoje que é vergonhoso quando trata da saúde da capital do estado. São pacientes aí encaminhados e o sofrimento é muito grande, principalmente quando trata de pacientes que são feitos pelo caminho certo, que é o caminho da regulação. Nós temos pacientes hoje aguardando cinco anos de uma consulta. É muito tempo, uma pessoa tem que aguardar cinco anos para um atendimento de um médico dentro da capital do estado. E fora isso, nós temos dito sobre o trabalho da saúde pública de Canarana. Eu tenho andado em todos os municípios aqui da região e a gente aqui tem que parabenizar a saúde do município. É porque aqui não falta uma atenção para os pacientes, não falta passagem, tanto para encaminhamento para a Goiânia quanto para a capital do estado. Paciente com problema de câncer que vai para outros estados, né? Eu quero dizer que a saúde nossa está com qualidade. Tanto a saúde central quanto os PCF. Agora vem cá, tem que melhorar? Tem que melhorar, claro. Mas cada dia a gente está caminhando para esse sentido, cada dia um passo a mais. O trabalho que a gente está fazendo juntamente com o prefeito, com a secretária de saúde, com os secretários do Poder Executivo, a gente está cada dia buscando mais conhecimento, agregando valores e buscando recurso. Porque nada a gente pode fazer, Josué, se a gente como vereador não bater na porta dos gabinetes, dos senadores, deputados federais e da Assembleia do Estado. A crítica, ela tem que existir. Mas desde que há crítica, você tem que buscar a solução para o problema. E nós como vereador, nós aqui estamos fazendo o nosso papel.